Você, mulher, que já viveu Que já sofreu, não minta Um triste adeus nos olhos seus A gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz Um novo mundo sinta É bom sonhar, sonhemos nós Eu e você, mulher de trinta Amanhã, amanhã sempre vem E o amanhã pode trazer alguém Você, mulher, mulher que já viveu Que já sofreu, não minta Um triste adeus Adeus nos olhos seus A gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz Um novo mundo sinta É bom sonhar, sonhar, sonhemos nós Eu e você, mulher de trinta Amanhã, sempre vem E o amanhã pode trazer alguém É que você, mulher Você, mulher, que já viveu Que já viveu e já sofreu, não minta Um triste adeus Adeus nos olhos seus A gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz Um novo mundo sinta É bom sonhar, sonhar, sonhemos nós Eu e você, mulher de trinta Tchau